Se de repente vocês verem minha cara um pouco rebocada Porque eu fiz um trabalhinho um pouquinho melhor hoje A gente fez uma certa produção Na realidade minha esposa Ela é estudante de estética E como ela tá de férias Ela não quer deixar de praticar Então eu fui a cobaia dela hoje De certa forma ficou bom Na filmagem eu dei uma olhada no take e ficou legal Eu gostei Sim Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria Esse vídeo eu ia gravar ele Pra publicar em janeiro Só que resolvi antecipar Porque eu resolvi dar esse respiro Pra 2017 Pra gente fazer o melhor possível Pra Biblioteca de Alexandria E uma das coisas que eu gostaria muito de fazer Pra Biblioteca de Alexandria É isolamento acústico nesse quarto Porque tem um cara com a vibe lá fora E vocês devem estar ouvindo E isso é muito ruim Eu detesto quando isso acontece Mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo hoje Então vai ter que ser assim mesmo Desculpa 2016 foi um ano que teve muitos acontecimentos Muito marcantes Na vida de muita gente por aí Nem todos os acontecimentos foram bons Mas nem só de tragédias é feita a vida Não é verdade? Eu posso dizer que com propriedade Afinal de contas Muita coisa interessante aconteceu comigo Denis Aqui nesse ano de 2016 Pra começo de conversa A Biblioteca de Alexandria Nasceu em março desse ano Pra ser mais exato No dia 26 A gente começou A nossa empreitada Nesse canal Com uma série Que explicava os básicos do jogo Principalmente pros novatos E pras pessoas Que estavam voltando pro jogo Enfim Depois de um tempo parados Eu fiz isso Porque eu senti Uma necessidade De mostrar os básicos do jogo De maneira extremamente didática Mastigada Colocada De maneira bem Destrinchada De maneira bem detalhada Pra essas pessoas conseguirem Vir pro jogo Ou voltar pro jogo De maneira mais segura E a partir daí Eu comecei a experimentar coisas Eu comecei a experimentar Formatos de séries Comecei a experimentar Diferentes formatos de vídeo Eu comecei a fazer coisas Que eu achava Que poderiam dar certo Pro canal Nem todas deram muito certo Eu cometi bastantes erros Ao longo dessa empreitada Mas cá pra nós Você conhece alguém Que começa acertando Eu não Então Mas eu acho isso bom Até na verdade Porque É muito importante Que a gente aprenda Com nossos erros E eu aprendi muito Durante esse período Fazendo vídeos Pra biblioteca de Alexandria A questão é que a gente tem Uma vida fora do YouTube E a minha vida fora do YouTube Não tava muito segura No primeiro semestre desse ano Eu passei por um falecimento De um membro muito importante Da minha família E no mesmo tempo Ao mesmo tempo Aconteceu também Um desemprego repentino Apesar disso Eu quis fazer o canal Mesmo assim Tocar o canal adiante Mesmo assim No entanto Com as desestabilidades Da coisa toda Eu quase embolotei O canal quase parou Na metade do ano Tipo Recém-nascido Ele quase parou E Minha vida no México Também quase parou Também E pra mim Foi uma coisa bem complicada Porque era um momento De transição Muito delicado Naquele momento Da minha vida No entanto A vida também é feita De amigos Eu tive amigos Muito legais Que me ajudaram A me reerguer Ao longo Dessa Desse período De transição O primeiro deles Foi Namar Conato Um dos fundadores Do canal A Forja E ele Me ajudou muito Em questões Mais de cunho Pessoal Também De passar Por esse período Complicado E Também falamos muito Sobre produção de conteúdo E nesse período Que eu estacionei Me incentivou A voltar Ele Ele Inclusive Foi um dos caras Que tomou Iniciativa Eu estava Com esse projeto Na cabeça Antes De parar Mas eu achava Que não ia fazer isso Mas ele chegou Pra mim E falou Cara Você quer ir pro GP São Paulo Com a gente E cobrir Em parceria Com a Forja Esse evento Eu imediatamente Aceitei E isso foi o principal Motivo Pelo qual Eu acabei voltando Não só isso Um monte de gente Começou a se inscrever Massivamente No meu canal Tipo Eu comecei a ganhar Inscrito de graça Porque as pessoas Começaram a procurar Canais relacionados A Magic Em português E o meu canal Estava lá Entre esses canais Uma dessas pessoas Uma pessoa que começou A contribuir Pra que isso acontecesse Foi o Lucas Do canal Magic Pauper BR Que foi extremamente gentil Em divulgar o meu canal Em um dos seus vídeos De recomendações Isso Isso pra mim Foi um gesto Muito nobre Da parte dele Eu sou grato a ele Até hoje Por isso Mas enfim Fui convidado Pela Forja A fazer A cobertura Do evento Então O Namaconato E o Renan Arnone Também conhecido Como Legendary Eles Me convidaram A gente fez Várias reuniões Prévias A gente planejou Muito bem Como seria A nossa cobertura Do GP São Paulo A gente teve Contato prévio Com todas as pessoas Com quase todas as pessoas Que a gente entrevistou lá E a gente Chegou lá Trabalhando Passamos três dias Exaustivamente Cobrindo Cada detalhe Que a gente achava Importante do GP A gente acabou Não cobrindo A parte competitiva Porque a gente Era verde ainda A gente é um pouco verde ainda Mas a gente aprendeu muito Com esse GP E eu sei dizer que foi Um momento muito legal Foram três dias De muito aprendizado E de convivência Com esses dois Amigos Do coração Eu acho que foi A melhor experiência Da minha vida Na verdade Uma das melhores experiências Da minha vida De longe Tendo esse incentivo Eu acabei voltando Com praticamente Toda a força Que eu tinha perdido Por conta daquele Período de transição Comecei a pensar Em novas séries Comecei a pensar Em um novo conteúdo Para o canal Algumas séries Deram mais certo Que outras Em questão de números E dentre essas séries Uma delas Acabou me surpreendendo Pela quantidade De visualizações E o alcance Que a publicação Teve no Facebook A gente já vai falar dela A questão é que Cada vídeo que eu postei A partir daí Eu tive cada vez mais Feedback de vocês Inscritos Na Biblioteca de Alexandria E cada vez mais sugestões Cada vez mais críticas Às vezes vindo em box Às vezes vindo Diretamente nos comentários Dos vídeos E eu fui produzindo conteúdo De acordo com a demanda De vocês Mas também De acordo com algumas ideias Que eu estava tendo Por conta própria E uma dessas ideias Já era antiga Já era uma coisa Que eu já tinha pensado No início do canal Só que não tinha Como viabilizar isso Naquele momento Que era uma série De paródias A respeito Do cotidiano Do jogador de Magic Principalmente aqui no Brasil Foi aí que surgiu A série MPB Magic Popular Brasileiro E ela foi A coisa mais surpreendente Que aconteceu ao canal De todos os vídeos Esse foi o que teve Visualizações disparado O primeiro vídeo E ainda O único vídeo De paródia Que eu fiz no canal Foi o vídeo Foi o vídeo Que teve Seiscentos e tantas Seiscentos e poucas Visualizações Esse número Há de ser atualizado Enquanto eu estiver Editando esse vídeo Mas Foi uma coisa absurda Eu nunca pensei Que isso daria Uma projeção Tão grande E isso foi Uma coisa que Para mim Foi extremamente especial Saber que Um conteúdo humorístico Mas Bastante específico Pudesse fazer Um Barulho Desse tamanho E eu acho Que isso acabou Chamando a atenção Das pessoas Lá na Wizards Porque pouco depois Eu recebi contato De uma das pessoas Encarregadas Ele chegou Para mim E falou Você quer ir Para a Comic Con Experience 2016 Cobrir A participação Da Wizards of the Coast No evento? Vocês acham Que ia dizer não? E isso Para mim Foi a coisa Mais surpreendente Que eu podia Ter visto Em menos de um ano De canal Porque Para mim Na minha cabeça Chegar a esse ponto De receber um convite Direto da empresa Que produz o teu jogo Favorito É uma coisa Que só acontece Depois de um tempo Depois de você ter Alcançado algumas marcas No mínimo Me inscritos Um ano de canal Dois anos de canal Você fazendo conteúdo Produzindo massivamente Conteúdo Eu achava que Só assim Eu poderia Pensar Cogitar Que um dia A Wizards Me chamaria Para cobrir Uma participação Deles no evento Não que eu diga Que aconteceu Cedo demais Não Longe disso Para mim Foi uma lisonja Tão grande E uma alegria Gigante Poder Estar lá A convite Direto deles Eu procurei honrar Eu procurei honrar Eu fiz a melhor cobertura Que eu podia ter feito Nos mesmos moldes Que a Forja E eu fizemos No GP São Paulo Inclusive Eu senti muita Falta deles lá Achei que A gente poderia ter Feito outra Barceria fantástica Em menos de um ano Aconteceu tanta coisa Com esse canal Que parece que Faz muito mais tempo Que ele está no ar E Todas essas conquistas Que eu fiz Eu não fiz Sozinho Eu tive a ajuda De muita gente legal E dentre essas pessoas Vocês Inscritos Na Biblioteca de Alexandria Foram Muito responsáveis Porque vocês Divulgaram Vocês compartilharam Vocês Interagiram Com esses vídeos Durante todo esse tempo E vocês fizeram Com que a Biblioteca de Alexandria Alcançasse os patamares Que a alcançou Eu espero Que Para vocês Tanto quanto para mim 2016 Tenha sido um ano incrível Apesar de todos os pesares Apesar de tudo E que 2017 Seja um ano Ainda mais Realizado Com mais realizações Como o André Manente Do canal Motivo Costuma dizer Que 2017 Que o próximo ano Seja melhor do que o ano Que passou E pior do que o ano Que está por vir Porque Eu acho Vendo o que aconteceu Com o canal Durante esse período Esse menos de um ano Que ele está no ar Há muita coisa incrível Para acontecer ainda Então estou aqui Para dizer que O próximo ano Da Biblioteca de Alexandria 2017 Vai ser um ano Repleto de coisas novas A gente Vai estar fazendo Muita coisa bacana Baseado no que Vocês sugeriram E não só No que vocês Sugeriram Diretamente nos comentários Eu peço perdão Pela dicção Porque eu estou gravando Esse vídeo sem roteiro Estou gravando direto Então vocês Sugeriram nos comentários Mas também eu vou fazer Baseado Nos números Que a Biblioteca de Alexandria Alcançou Então As coisas que tiveram Mais visualizações Vão se manter E algumas coisas Que não foram tão legais Eu vou acabar limando Mas claro Deixando alguma coisa Que eu acho Que fica bacana Como por exemplo As reportagens Que eu tenho feito Nos últimos tempos Em relação a eventos E coisas do gênero Para não dizer Que eu estou mentindo Aqui está O meu caderno De planejamento Do próximo ano Ele já está Praticamente todo Tentido Ele tem menos coisas Em algumas páginas Do que outras Mas é porque Algumas coisas Eu tenho que esperar Passar o tempo Para saber O que vai acontecer Então Fiquem atentos O canal vai estar Ainda mais Nossa Deu um apito aqui Eu não sei de onde é que saiu Mas enfim Fiquem atentos O canal vai estar Ainda mais Mais presente Do que ele já esteve No ano de 2016 Vai ter ainda mais Conteúdo para vocês E a gente espera Alcançar a marca De mil inscritos No ano de 2017 Com a ajuda de vocês É claro Porque vocês são muito legais Então Aqui é o encerramento básico Se você gostou Desse vídeo Clica no joinha Aqui embaixo Para dar aquela força Para o canal Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Na Biblioteca de Alexandria Para não perder Os próximos vídeos E como sempre Comente aqui embaixo O que você espera Ver em 2017 Na Biblioteca de Alexandria São vocês Através das suas sugestões E críticas Que fazem com que A Biblioteca cresça E se desenvolva Para se tornar Um lugar melhor Para todos os Penswalkers do multiverso Muito obrigado Por assistir esse vídeo E ao sair Pule sete ondinhas Vista branco E adeus ano velho Feliz ano novo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.